Vocês pediram que vocês já ensinam com eles? Não, 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 eu vou começar aqui depois da música Vamos dar uma bola, Carlos por externo! Custastro! Está bom, está bom! É sempre assim que o externo é a sua intenção Eu já me lembrei, mas me dedico sempre com a razão Por que não acredita? Eu já me lembrei, desculpa tudo, não sei o país Eu já me lembrei, eu não sei se quer mais Você diz que vai te sair, que nem vou ter o braço é divertir Eu tenho quem te ver, se eu quiser vai ter que ser assim ou não Mas não vou voltar, mas não posso te esprender Te esprender No final, no dia que eu não avisei Eu já me lembrei, eu já me lembrei Você não vai pra frente nem pra trás Eu já me lembrei, eu já me lembrei Eu já me lembrei, eu já me lembrei Eu já me lembrei, eu já me lembrei Você não vai pra frente nem pra trás Eu já me lembrei, eu já me lembrei Eu já me lembrei, eu já me lembrei Se diz que vai te sair, que nem vou ter o braço é divertir Eu já me lembrei, eu já me lembrei Eu já me lembrei, eu já me lembrei Obrigado.